Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha porque me ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Hoje eu vou falar pra vocês alguns famosos que morreram em 2019. Vamos relembrar esses famosos que morreram em 2019. Então se você também quer assistir, vem comigo. Os famosos que partiram em 2019 foi o ator Caio Junqueira, intérprete do Neto, no filme A Tropa de Elite. Morreu no dia 23 de janeiro, aos 42 anos. Morreu após sofrer um acidente de carro e ficar internado por uma semana. O famoso foi o Ricardo Boechat, jornalista, apresentador da TV Bandeirantes e da rádio Band News FM. Morreu no dia 11 de fevereiro, aos 66 anos, quando voltava de uma palestra que havia feito em Campinas. O famoso foi o Gabriel Diniz, músico cantor, morreu aos 28 anos, no dia 27 de maio. O músico estava em uma aeronave que caiu no povoado Porto do Mato, na cidade de Estância. O famoso foi o Rafael Miguel Atô. Ele atuou na novela Chiquititas, mas ficou conhecido na infância pelo comercial Menino da Chicória. Morreu aos 22 anos, no dia 9 de junho. Foi assassinado junto com o pai e a mãe pelo sogro, que não aceitava o namoro de Miguel com uma filha. O último famoso foi Paulo Henrique Amorim, jornalista, foi vítima de um infarto. Morreu no dia 10 de julho, aos 76 anos. O famoso que morreu em 2019 foi o cantor Roberto Leal, português. O artista teve uma síndrome de influência hipatorinal, decorrente de um câncer que lutava há cerca de dois anos. Morreu no dia 15 de outubro, aos 65 anos. O último famoso é o ator e diretor Jorge Fernando. Morreu vítima de um aneurisma. Desde 2017, Jorge enfrentava complicações pelas sequelas de um AVC. Morreu no dia 27 de outubro, aos 64 anos. E último famoso é o apresentador Gurgul Liberato. Morreu de morte cerebral, depois de cair de cerca de uma altura de 4 metros. Morreu no dia 22 de outubro, aos 60 anos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreve no canal, pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Beijo, até o próximo vídeo e tchau!